Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Remo que depois desse empate mais um, né, conseguindo assim encaminhar um acesso para a Série B e o que podemos esperar do clube para o próximo ano. Será que teria alguns jogadores que poderiam voltar, né, ser reempatriados, por exemplo? Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes e falar, né, sobre essa história envolvendo uma vitória, por exemplo, de conseguir o acesso de volta à Série B do Campeonato Brasileiro que sem dúvidas, né, farei muita diferença. Então, vou deixar aqui, né, essa matéria para vocês e esse empate no finalzinho contra o São Bernardo. Quero trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só de começarmos, aproveito para se inscrever aqui embaixo em nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Cartofood. Conto com a ajuda de vocês, torcedores do Remo, para chegarmos aqui em 61 mil inscritos. Aqui sempre trazemos notícias, né, do Remo. Tanto esse aqui, ó, que eu trouxe ontem para vocês, tá? Tanto também do outro projeto de clube empresa, para você receber as notificações. Comente aqui embaixo para me ajudar também no engajamento, né, tô trazendo os outros vídeos aqui, mas alguns não tá dando tanto certo porque justamente, né, às vezes falta um engajamento, comentar, curtir, para o YouTube voltar a recomendar e eu trazer mais conteúdos, né, para vocês do Remo, beleza? Então, com esse empate, tanto o Volta Redonda quanto o Remo tá aí com seis pontos conquistados e justamente com esse empate, né, foi muito interessante esse duelo e se vencer o São Bernardo na próxima semana vai acabar conseguindo acesso de volta à Série B do Brasileirão, beleza? Então, foi muito interessante esse empate porque é o seguinte, segurou, né, o Volta Redonda para não disparar, por exemplo, na liderança que sem dúvidas foi muito interessante, agora tem o São Bernardo em casa, o São Bernardo é justamente o terceiro colocado e sem dúvidas facilita bastante nessa questão até matemática, né, então vai depender apenas de si dependendo tanto, né, o Volta Redonda vencendo e o Remo já encaminham, por exemplo, os dois para a Série A do próximo ano, tá? Lembrando que o São Bernardo não veio de uma sequência super interessante, até teve uma primeira fase melhor mas a segunda nem tanto, né, venceu apenas o Volta Fogo e empatou com o Remo e agora também com a equipe do Volta Redonda, tá? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer, se é um jogo difícil, se vai ser, por exemplo, um duelo fácil, enfim, opina aqui porque sem dúvidas, né, conseguindo esse acesso vai fazer muita diferença e somando os nove pontos já conseguiram, então, estar na Série A e assim, será que poderia ter a volta de alguns jogadores? Por exemplo, o Pablo Roberto, o ano que vem, estando na Série B, é mais veada, não é? Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes Só eu quero destacar aqui esses próximos jogos na Série C do Campeonato Brasileiro, aqui na Esportiva, a melhor opção que você pode encontrar tanto aqui, ó, esse jogo de hoje que tá aparecendo o Atlético e a Ferroviária mas quando você estivesse aqui assistindo já vai estar disponível as cotações pra esse próximo duelo, então, contra a equipe, né, do São Bernardo em casa tem também aqui vários jogos nesse meio de semana, por exemplo, da Sul-Americana e Libertadores, né, então, Copa Libertadores tem alguns jogos aqui que vão acontecer e eu vou apostar aqui tanto pro River Plate vencer em casa e o Flamengo vencer também fora de casa, ó 3.37, a cada já apostado, então vamos colocar aqui 15 reais, vamos ver, 15 reais pra voltar a 50, excelente opção fora ainda esses próximos jogos, né, e duelos da equipe do Remo, então o link sempre fica aqui embaixo na descrição do vídeo, tá então você tá vendo aqui o vídeo, vem aqui embaixo em descrição, o link da Esportiva sempre tá aqui embaixo pra vocês a partir de 1 real e 100% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? Então vamos falar aqui primeiramente sobre ele, né, eu tinha citado aqui o Pablo Roberto que lembrando, né, deixou o clube rendendo uma pequena compensação financeira na época ele pertencia ao Vila Nova, né, que acabou então embolsando um pouco mais de 3 milhões com a venda lá pro Casa Pia, que lembrando, nessa temporada tem ficado muito mais no banco do que no ano passado, né no passado foi uma peça titular do time na primeira divisão, 33 partidas, 4 gols e 6 assistências no valor total consta aqui, né, quase 250 mil euros, né, então não é um valor caríssimo e hoje de acordo com alguns portais tá avaliado aqui em 1 milhão de euros que não é um valor assim tão, tão caro, né, mas eu não sei se o Casa Pia aceitaria apenas 1 milhão pelo jogador vai depender bastante, tá, vale lembrar essa questão que é o seguinte 1 milhão de euros hoje seria quase 6 milhões de reais, né, se tivesse que pagar isso acho que financeiramente pro Remo não faria tanto sentido dependendo se ele ficar reserva nessa reta final do ano, conseguir um empréstimo ano que vem com a Série B, né, o clube, voltar pro clube no qual ele se destacou pode acabar sendo uma boa até pro próprio Casa Pia, né, ter uma revenda do atleta mas não é uma situação tão fácil, mesmo, né, que conseguir sucesso pra Série B do Campeonato Brasileiro somando a passagem pelo Casa Pia, 38 jogos, 4 gols e 6 assistências e pelo Remo no ano passado, 30 jogos com 1 gol marcado mas esportivamente falando, foi muito melhor do que isso, né, os números até mentem porque era sem dúvidas um dos melhores jogadores, beleza? quero falar aqui também de outra opção, acho que poderia ser uma boa pra lateral esquerda que tem sido reserva também lá no futebol português, na primeira divisão é o Santa Clara, ele até começou bem o ano, ó, 6 partidas, 3 assistências mas acabou ficando, então, na reserva aqui, nesses últimos jogos jogador que é revelado pelo Cruzeiro, passou com boa passagem também no Guarani e foi titular no Cruzeiro na Série B de 2021 então, teve duas passagens muito boas na Série B pelo Cruzeiro e também pelo Guarani, antes de ir pro futebol português, né ano passado terminou em alta temporada foi, inclusive, titular pelo Vizela, que acabou sendo rebaixado 4 gols e 2 assistências, então, é um lateral esquerdo que chega bem ali na linha de fundo e tem sido reserva só 23 anos, avaliado em 800 mil então, 4 milhões de reais, basicamente isso se o Remo for comprá-lo, né fora a opção, por exemplo, de empréstimo e tudo mais acho que pode acabar sendo uma baita opção, por exemplo, pra essa atual temporada deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários se você concorda comigo, discorda se lembra dele, né, e se poderia ou não ser uma boa alternativa mais um aqui, que sem dúvidas, estando na Série B, vai se tornar viável é o Brenner, né, de 30 anos, que está no América também na 2ª divisão e marcou o gol, né, contra o rival, contra o Paysandu nessa última rodada, um gol aí na vitória do América você pode clicar e começar a apostar, beleza? então, vamos dar sequência e falar que história é essa do Mauro Zarath que poderia ser uma opção pro Remo a informação vem desse portal aqui, ó, RTI Sport que falou aqui, ó, sem resposta de atacante argentino Remo busca opções pra posição de centroavante, né então, eu tava pesquisando aqui pra fazer o vídeo pra vocês o roteiro, acabei achando aqui essa história e achei bem estranho, né, até porque a janela de transferência já está fechada na Série C eu não consegui verificar se na Série C teria aquela opção igual é, por exemplo, na Série A e Série B do Brasileirão que é, jogadores que estão livres, por exemplo ou seja, antes de fechar a janela eles estavam livres no mercado ele pode chegar até o dia 20, né então, eu já tô gravando dia 19 esse vídeo vai sair depois então, mesmo que existisse isso na Série C eu nem consegui confirmar não é uma opção pra esse ano e quem sabe, né, pro ano que vem na hora eu fiquei meio assim falei, ué, mas onde que tá esse jogador, né fiquei bem pensativo pensei, ah, pro futebol brasileiro é muito difícil de pensar nem tanto, até porque ele já jogou, né, no futebol brasileiro as informações que temos é de que ele não teve tanto interesse assim em voltar pro futebol brasileiro por agora ele tá livre, né então, se a Série C permitisse isso ele poderia chegar até esse dia 20 não sei quando você vai estar assistindo mas aqui, ó, né pelo Danubio, que foi o último clube dele sete partidas um gol em 2022 também ele tinha jogado, né pelo Juventude três jogos no Campeonato Gaúcho um gol rescindiu pra ficar próximo da sua família foi jogar no Platense 20 jogos três gols clube que, inclusive, eu fui, né no estádio deles lá no ano passado lá na Argentina na primeira divisão ele não foi tão bem assim, né então, é um jogador bem conhecido lembro demais de utilizar ele no FIFA pra falar a verdade nessa época dele aqui principalmente no aqui, ó no Fiorentina e Watford foi nessa época aqui 2016 e 2017 enfim, ainda voltou pro futebol sul-americano pro Vélez clube no qual ele é revelado foi bem e logo depois saiu pro Boca Juniors, né primeiro ano sensacional 2019 inclusive enfrentou, né o Cruzeiro que é o time que eu torço nessa fase dele que era muito boa 14 gols em 44 jogos depois nem tanto e aí foi pro América no Brasil com 16 jogos um gol e duas assistências pode ser uma boa opção pode jogar de ponta esquerda pode jogar de falso 9 com a idade, né 37 anos tem jogado mais centralizado mas sinceramente já até fazer quase um ano sem jogar eu acho que início do ano, beleza mas agora pro ano que vem, né que a possibilidade seria só pro ano que vem pra agora não tem como mais não, acho que faria muito sentido a não ser que seja um campeonato um teste, por exemplo pro Campeonato Paraense ou algo nesse sentido vai lembrar também que no Campeonato Uruguai ele foi bem, né nota média 7.7 mesmo com uma rápida passagem tá aqui o desempenho dele também na segunda divisão da Itália, né que ele passou um tempinho lá mas três partidas apenas e na Liga da Argentina jogando tanto como ponta esquerda como também como um centroavante lá do Platense, né na temporada 2022 pode deixar a sua opinião aqui embaixo o que você tem a dizer 37 anos de idade enfim, igual eu falei só é viável pro ano que vem somente eu acho que seria uma boa se conseguisse um pré-contrato uma compensação financeira baixa até o final do estadual e aí quem sabe uma renovação pro Brasileirão mas enfim não consegui confirmar junto a esse portal se tem alguma coisa realmente de verdade se teve uma proposta ou não o que sabemos é que por exemplo o Jonathan Cristaldo aqui ó foi o nome que esteve na pauta assim do Remo e muita gente falou que não era viável mas todo mundo no final das contas viu que sim, né inclusive ele jogou nesse último jogo entrou no finalzinho no empate em 2x2 ele estava livre no mercado ou seja depois de sair do Independiente Petroleiro e acabou vindo inclusive pra um time da Série C é óbvio pra esses jogadores ainda mais pra ele que jogou no Palmeiras é muito mais fácil você ir morar por exemplo em São Paulo do que em Belém eles veem a logística veem que é um pouco mais complicado isso sem dúvidas atrapalha um pouco infelizmente mas ainda assim é um jogador que está na Série C então poderia ter sido viável pelo menos do ponto de vista financeiro apesar do São Bernardo ter uma boa condição também não sei até que ponto seria uma baita contratação pelo menos vem jogando mais do que o Zarat o Cristaldo aqui vem jogando com mais frequência 35 anos 2 anos mais jovem ele teve uma passagem agora na Bolívia primeiro ano foi bem no Independiente Petroleiro 13 gols em 27 jogos foi lá pro Oriente Petroleiro rival do clube 7 gols em 40 jogos no ano passado e vale lembrar o Cristaldo foi especulado em dois momentos no início de 2024 antes dele assinar com o Independiente aqui e também nessa janela agora de julho e desde junho já tinha esses boatos quando ele acabou indo você tem a dizer é uma boa opção ou não é deixaria aqui como uma opção pro Remo pra temporada do ano que vem até por conta desse encerramento da janela e se você souber também se na Série C tava disponível essa cláusula ou não porque pelo que eu sei os clubes da Série B e da Série A ainda poderiam contratar os jogadores até esse dia 20 que estavam livres como o caso do Zarat aí tudo bem essa matéria aqui faria sentido caso contrário nem tanto até porque a janela já se fechou desde o início basicamente dia 2, dia 3 de setembro então é isso eu vou deixar outras sugestões pra vocês se você quer que eu traga mais conteúdos notícias finanças do Remo deixa aqui embaixo o seu nome a sua cidade que me ajuda no engajamento poder curtir compartilhar ajuda bastante também e o link dos nossos patrocinadores da esportiva tá aqui embaixo na descrição valeu